Música A Comissão de Educação da LERJ, em parceria com o Instituto Pretos Novos, acaba de lançar aqui no centro a cartilha Pequena África, uma sala de aula a céu aberto. Uma forma de incentivar professores e alunos a explorarem a região no formato de aulas-passeio. O local é recheado de referências sobre a história da escravidão e o legado de resistência da população negra. Museus, monumentos e locais tradicionais como a Pedra do Sal e o Cais do Valongo fazem parte do roteiro que ilustra e resgata a história do movimento negro no Brasil. O professor e doutor em Ciências Sociais, André Gomes, é um dos autores da cartilha e falou sobre a importância do projeto. Essa cartilha, na verdade, ela tem três eixos, com a sociologia, com a arte, com a literatura, onde professores dessas áreas fizeram um caminho, trazendo a história negra pelo Circuito Pequena África. A ideia é que esse material seja material palpável, que as pessoas possam ter acesso. Quer dizer, quanto mais a gente concretizar essa história negra no Rio de Janeiro, tendo a educação como porta-voz dessa história, a gente começa gradativamente a mudar simbolicamente a relação com as pessoas, cognitivamente, historicamente, sociologicamente também. Para a diretora-presidente do Instituto Pretos Novos, a cartilha vai dar visibilidade à história da ancestralidade africana no Brasil, muitas vezes esquecida de ser contada nas salas de aula. Um convite para que as escolas visitem o Instituto e façam um tour pela Pequena África também foi feito. Olha, essa cartilha é um marco muito grande, principalmente nesse mês, que é o mês da consciência negra. Eu fico muito emocionada porque a LERJ, a Comissão de Educação, ela está afirmando essa história, esse lugar sofrido, escondido e enterrado. Então, isso faz, eu acredito que os Pretos Novos que aqui estão, aqui debaixo de nós, estão felizes pelo reconhecimento dessa história e de nunca mais apagar essa memória. Para poder pedir o circuito para as escolas, é circuito arroba pretosnovos.com.br. Após percorrerem os principais pontos entre os bairros da Gamboa, Saúde e Santo Cristo, os alunos participaram da cerimônia de lançamento da cartilha. Os deputados Valdeque Carneiro e Flávio Serafine, que também preside a Comissão de Educação da LERJ, falaram sobre a importância da cartilha como forma de auxiliar professores a aplicarem a lei federal que exige que a história africana seja ensinada nas salas de aula. Uma atividade muito importante, muito forte, que dialoga, inclusive, com a luta antirracista, que dialoga com os movimentos sociais que o tempo todo repetem que as vidas negras importam, que a história de África importa, que a literatura de África importa. Então, eu considero hoje um evento que é uma espécie de síntese dessa preocupação com a memória, dessa tradição africana, dessa raiz africana, ao mesmo tempo que também reúne um conjunto de lutas, um conjunto de movimentos, um conjunto de bandeiras que entendem que, ao invés de preconceito, ao invés de ódio, de violência e intolerância, nós temos que ter muito orgulho, muito orgulho da nossa ancestralidade africana. Então, a proposta dessa cartilha é ajudar os profissionais de educação a, pedagogicamente, darem um duplo salto. Um, no cumprimento da Lei 10.639, em incorporar ao seu currículo trabalhado em sala de aula a história e a cultura africana e afro-brasileira. E, dois, tirar um pouco a prática docente só da sala de aula. Isso aqui é um museu a céu aberto, que incorpora vários pontos que são muito importantes para a nossa história, mas que foram apagados por uma visão que só valoriza a história do poder, a história muito vinculada à branquitude, ao poder europeu. E aqui são vários monumentos históricos, arqueológicos, que fazem parte da nossa história, que vinham sendo esquecidos, mas que hoje, em decorrência da luta do movimento negro, está sendo revalorizado e a gente se soma para contribuir para uma educação antirracista, valorizando esses espaços.